Balanço Geral, edição de sábado e atenção, eleições 2022. Nesta sexta-feira, o PTB lançou oficialmente a pré-candidatura do ex-deputado federal João Fontes ao governo do Estado. Mais uma personalidade política lançou seu nome como pré-candidato para o governo do Estado, o ex-deputado federal João Fontes. Nós vamos inovar, vamos chamar a sociedade, aqueles que estão indignados com o Sergipe, que foi para o fundo do poço, que perdeu espaço no turismo, na infraestrutura. O Sergipe foi um Estado que era referência no Brasil inteiro, não só no Nordeste, nos nove Estados do Nordeste, mas no Brasil. E Sergipe perdeu esse espaço e vem apresentando PIBs negativos nos últimos anos e a gente precisa recuperar com a participação daqueles que estão insatisfeitos de ver Sergipe no fundo do poço. O que ele chama de projeto de resgate, prevê dar mais condições e benefícios para algumas categorias. Uma delas, a segurança pública. Nós estamos ouvindo a polícia como um todo, a sociedade. A nossa candidata, pré-candidata, a vice-governadora é especialista na área da segurança pública, é professora da universidade, que tem muitos trabalhos na segurança pública e vai trabalhar com a sociedade e um plano para recuperar o que Sergipe foi no passado também na segurança pública. Isso é o que nos traz aqui, com a nossa expertise na segurança pública, trabalharmos juntos em prol de melhorias também nesse campo. O nome da pré-candidata, a vice-governadora, também já foi divulgado. A professora Denise Leal. Comprometida com a defesa da família, dos valores que são tão caros aos brasileiros e particularmente ao Sergipe Pano, resolver encarar, sim, essa empreitada com muito espírito público. O evento partidário do PTB contou com a participação de apoiadores e representantes que acreditam no projeto de governo, que, segundo eles, tem o apoio direto do presidente Jair Bolsonaro. É um projeto de apoio ao governo Bolsonaro. E com os mesmos ideais dele, nós queremos trazê-lo aqui para Sergipe.